A graça e a elegância da Vitória Borges no programa agora. Milt no inverno a gente fica mais elegante, né? Olha, eu sou suspeita a falar, eu amo as roupas do inverno. A gente coloca, coloca um e-sharp, coloca um casaco, uma bota, sempre fica mais fino, né? Fica mais fino. Agora, o programa de hoje tá todo especial, começando com este sobretudo que a Dalmira tá usando. Olha que elegância, que charme. Fica fino, fica elegante, a mulher coloca 60 e 50. E tem até a numeração maior? Nós trabalhamos até o 48, 50. Até 48, 50, tem o preto também, eu também achei muito lindo, imponente, né? Lindo. Olha pra festa das nações que tá chegando, né? Um dia bem frio, uma tarde fria, você coloca uma bota, pode colocar um escarpão também, fica bacana, né? Isso, depende da coisião, se a pessoa não quer uma bota, fica muito lindo uma meia grossa, né? Fica, ele é gantérrimo. Agora, olha esse próximo, o casaqueto. Graça. Ai, que coisa mais linda. Delicado, fino, né? E quentinho, né? Quentinho. Esse, tu viu que ele dá uma... e o preço dele está muito legal. Ah, quanto tá? 3,49,90. 3,49,90. E usa bastante, né? Usa, e é uma cor neutra que dá pra variar com preto, marrom. É, você pode mudar a cor da basiquinha, né? A combinação de baixo. Você pode colocar uma chave, uma basiquinha vermelha ou preta, enfim, vai mudando, né? Vai mudando, fica perfeito. Agora, um blazer mais ajustadinho, né? Também uma cor ótima. Off white. Combina com tudo? Tudo. Você coloca o vermelho, preto, marrom, verde... Parece que mudou de look, né? De roupa, né? Você monta vários looks com a mesma peça. A mesma peça. Super inteligente isso, né? É, e tanto pode com calça, como também com uma sainha reta. Fica uma graça. Fica lindo. Agora, a promoção foi o maior sucesso, a promoção da Almira Barbosa e Vitória Borges, e continua essa semana, que funciona assim, nós comprando na Vitória Borges, ganha uma hidratação no salão da Almira, né? Isso, que é aqui ao lado. E aí, fazendo qualquer procedimento lá no salão da Almira Barbosa, ganha... 10% de desconto aqui. 10% de desconto aqui na Vitória Borges. Então já sai bonita com a roupa, cabelo arrumado. Aí, prontíssima. Vai lá, já compra aqui, ó, já sai com o sobretudo, né? Sim, que fico. Chiquérrima, com uma escova no cabelo. Fica perfeita. Ai, perfeita, pode sair. Aqui na Santa Cruz. 5, 9, 4. Entre a 13 de maio e a Voluntários. E a Vitória Borges. Gostou de alguma peça? Liga pra Milt Reservar o telefone. 34324728. É a Vitória Borges, com looks incríveis pros dias mais frios. E noites também. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti